Deixa os frames por segundo estabilizarem 1, 2, 3 Fala galera, aqui é o Murilo fazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou começar aqui uma série com o Lucas Né Lucas? É E a gente vai continuar, na verdade, recomeçar Aquela série que a gente tinha junto Quando a gente jogava no Minecraft 1.2.5 E agora que tem 1.3.1 E lançou novas coisas, tipo novos minérios e tal A gente trocou de mundo e vai recomeçar aqui tudo de novo E a gente nasceu numa floresta que tem uma montanha ali E o resumo disso é, a gente jogava no 2, no 1.2 E a gente mudou pro 1.3 por causa que tem novos minérios Ou seja, esmeralda Só E outras coisas também Então, a gente pode construir naquela montanha Não sei, outras coisas Tipo, aquelas construções loucas da floresta lá, da jungle e do deserto Tá bom, vou fazer minha casa Não, a gente vai fazer nossa casa Minha casa Não seja egoísta, vamos ali, ali tem um lugar bonito pra fazer Eu tô pegando minha árvore Olha que legal, agora dá pra mim ver você rachando o bloco Tipo, eu vejo você rachando, roubei seu bloco, desculpa Eu vou fazer aqui em cima então A gente vai fazer aqui em cima Minha árvore Não, é nossa árvore Bom tá, seu nome escrito Troca Vai, já fez a sua casa Não, eu tô pegando a primeira árvore Já tô, já tô cantando diamante aqui Que bosta Não, só tem três Você vai fazer uma picareta? Não, uma chada Aqui, olha que lugar bonito Vamos fazer nossa casa aqui, por favor Diz que sim Vem aí, é de um que eu ganhei Olha só, é tipo uma montanha lisa, entendeu? Ela é lisa pra caramba Ela é muito bonita Eu não sei onde você tá, desculpa Eu tô em cima, de você Ali, 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 você Olha aí, eu Não, pro outro lado Olha pra cima, pro outro lado Oi, Lucas Oi, oi, oi Aqui, ó Aqui é um lugar muito bonito Veja uma flor Perdida no meio das árvores Meu Deus Meu Deus Que árvore linda Preciso catá-la Olha aqui, ó Vamos fazer aqui Eu vou fazer aqui Porque eu mando nesse negócio Murilo Olha que lugar bonito Pra ter uma casa, velho Oi Cadê você? Tô com fome Eu Você quer leite? Não Tô com fome Eu também tava A fome tá descendo muito rápido agora Eu tô com fome Eu também tô com fome Eu tô morrendo Sério, já? Não Ah, tá Cadê? Onde é que eu vou fazer minha casa? Em cima Sobe na montanha Tem um lugar bonito Pra gente fazer A minha casa vai ser ali, ó Já, já vi Eu tô batendo na árvore Não A minha vai ser ali Onde? Ali Em cima da montanha? Não tem, não Minha, meu lugar já Onde? Ali Em cima dessa montanha? Não Vou usar sorquem bente Fazer casa em cima da montanha, meu Deus Então tá, eu faço A minha em cima da montanha Não, filho da puta Peguei todas as madeiras Peguei todas as madeiras Eu acho Não, eram as suas madeiras Ah, minhas madeiras Desapareceu Minha casa aqui Minha bela casa aqui Então tá Eu vou subir então Fica aí com a sua casa Ah, noob Você podia ter Já vindo aqui Já tem até um buraco Aqui Não, eu vi esse buraco Isso aqui Tipo Tem terra embaixo Com a graça de entrar num buraco É um braço É legal criar Oh, meu Deus Que foda Eu vou morar aqui Já era, falou Eu vou morar aqui Mora aí Tem um cogumelo agora Debaixo das árvores Igual eu tinha antigamente Mora aí Tá bom Tô morando já, velho Então, mora aí Ladrão de madeira Ó, já escutou o tiro, né? Tinha um tiro até já Pera aí Escutou o tiro, né? Tem até silenciador Entendi o que você fez Mas eu não vou nem comentar Que? Eu não vou comentar O que você fez agora Tá bom Já sei até o que aconteceu Ah, tão batendo na porta É minha mãe Interta o povo Enquanto eu vou atendê-los Não Você vai ficar em silêncio Não vou falar porra nenhuma não Com licença Você está em minha residência, senhor Obrigado Voltei Você me derrubou Eu? É Nada a ver, velho Tinha um creeper Onde? Eu te salvei Ingrato Depois você vai ver na gravação Ah não, tá escuro Ah não, tá escuro Ai, caí agora de novo Obrigado Obrigado Eu tava precisando de uma placa Não, minha placa Minha placa devolve Devolve nada Eu vou usar pra fazer meu sofá Eu tenho outra, tá? Tudo bem, coloca aqui Eu pego também Não Vou fazer uma fornalha Então, eu já tenho uma fornalha Você roubou um palito meu Ah não, eu usei um palito Tá bom, vamos pegar aqui Eu já tenho luz, carvão Eu também Mentira Tenho sim Peraí, peraí Meu microfone tá caindo Como é que eu subo? Vou jogar lixo no lixo Mas é que eu não sou a P, né? Então tá Não, nossa Dá licença agora Também não Desculpa, peraí Não, não, não Agora deixa você Não, deixa você agora Deixa Opa Eu penei o X Por que que não tá dando tab mais? Tá tudo bugado Volta aqui Então tá Eu fico com sua fornalha Ai, filho da puta Não Não me joga por baixo da árvore Eu tô morrendo já, velho Tem comida? Por favor Estou necessitado Eu não sou homem Sai da minha casa Eu tô precisando de abrigo Eu fico aqui no escurinho Igual eu tava antes Tá, toma aqui Vai, pega Eu tô aqui Eu tô aqui na sua casa já Olha Palito Vou comer Mas tá escuro Meu microfone caiu O que você tá fazendo? Eu vou te matar se você teleportar Tô, tô avisando Eu já fiz até o meu espaço Um creeper Meu Deus Picareta, picareta Corre Picareta Escute E eu comendo Pera aí Não tem o meu Cadê meu working bench? Eis a questão Ah, tá aqui Para de cantar essa música chata Ela é legal Meu Deus Essa música é chata Não é, não é chata Ela é legal Eu sei que você gosta Lucas, você tá sem pedra Me dá Ovelha, caraca Tô muito evoluído já Você tá ligado Que você vai ter que Tipo, consertar meu telhado Com pedra fina Tá, sem ser essas Bagazes de pedra Então já começa Não temos pedra fina Só temos pedra quadrada Não Você vai ter que fazer normal Eu mandei isso quebrar Não Não, Creeper Não Não, não, não Meu Deus Onde o baiano tá? Lá no inferno Meu Deus do céu Uh, Creeper Explodiu, hein Like a boss Oxi A pedra voltou Põe o spawn de zumbi aqui já Ah, vai se ferrar Mentira isso Eu disse que é brincadeira Eu escutei Não, não Três Creeper Não, não Ele não me viu Caraca Eu sou Nossa Eu sou Sou muito Não, ainda é sério Quatro Creepers Tem quatro Creepers Na frente da sua casa Ah, não Meu Deus Não, não 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 Não Que da hora Os Creepers Não tão me vendo Mano Antigamente Isso não era assim Antes eles viram Não tô Não, você vai se foder Você tá com game mode Você tá com game mode Por que eu tô com fome E quase morrendo Por que você tá com hacker Olha Minhas lãs com degradê Nossa, suas lãs Que grande merda E aí, e aí Deita aí Deita aí Eu já tenho uma cama Você tem não Porque você é noob Não sabe jogar Pronto Salvei meu spawn Salvei meu spawn E agora, e agora Eu não tô pedindo comida É que eu Era um momento de necessidade Ai, que isso Ei, foda essas motos Que passam aí na sua casa Assim Meu Deus Ah, desculpa aí, tá Eu assustei com a moto É que eu não moro Lá no meio do inferno Lá no morro Onde não passa a moto Porque não tem asfalto Não sou igual você Eu moro no centro Tipo, as nossas casas Ficam na mesma distância Da melhor parte da cidade Não Se é que a cidade Tem parte boa, né É Então, né Eu já tô level 2, né E tal Sabe Pega o experiência De carvão É que eu sou muito noob Eu sou tão noob Tão noob Que o carvão Me dá experiência É Então, né Agora eu já começo A comprar o que é seu Você tem carneio Tenho Pra mim alimentar-me Já começa a me vender Porque eu tenho carvão Galinha Muito carvão Mas a gente vai morar juntinhos Não vai? Não Nem é Não Nossa, que independência, cara Que vergonha Que vergonha Eu sou independente Eu tenho que ter vergonha Tenha vergonha Eu tenho pizza Sabia? Minha mãe trouxe uma pizza pra mim Minha mãe fez uma pizza pra mim Minha mãe não sabe fazer pizzas Mentira, ela sabe Mas ela tem preguiça Então ela compra É que ela tava numa pizzaria Daí como eu sou um cara muito É sedentário Gordo Não, não é gordo É sedentário Eu fiquei em casa Pra gravar Por causa que eu amo meus inscritos Diferente de você Que não tem inscrito E daí Ela me trouxe uma pizza Não tem nada a ver De você não poder se levantar Porque você anda numa cadeia de rodas Tão gordo que é Véi Véi Isso não tem nada a ver Cala a boca Eu faço cinco flexões Chupa Vêi Você não quis participar do campeonato Tá ligado? Que campeonato? Ninguém quis participar daquela bosta Do campeonato de... De... De flexão Ninguém quis participar Que bando de cara gordo O Zé desnutrido Fuku Yama Desnutrido Não E você gordo Eu sou gordo Não Está morrendo Que fome Eu comparado a sua desnutridez Sou gordo Mas eu sou uma pessoa normal Comparado a taxa IMC de todo o Brasil É Não Eu acho que o Brasil é gordo E eu sou gordo Comparado a taxa IMC da balança Aquela balança Ela é legal Ela me disse que eu sou normal Tá bom? Diferente de certas pessoas Que ficam falando Eu tenho uma maçã na minha mão E não estou comendo Caraca Legal Eu tenho sete galinhas A minha volta Onde você está? E uma carne de zumbi Eu estou catando carne de galinha Outra maçã 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 Ah não A galinha vai correr Tem cogumelo vermelho aí? Eu troco um cogumelo vermelho Eu tenho cogumelo vermelho Eu tenho Eu tenho marrom Quer fazer uma troca? Eu tenho vermelho Não Droga Você não vai ter uma casa no meio do cogumelo Eu não quero Eu só quero comer para fazer sopa Eu nem tenho osso para multiplicar eles Que pena eu tenho Cala a boca Certeza Eu estou Ah que legal Agora quando você fica com zero de carne Você fica com Meia vida Ah é? Uhum Que da hora Ganhei uma casa nova Porque você perdeu a sua casa antiga E vai construir uma nova Eu não perdi minha casa antiga Eu não perdi dela É diferente Não Volta para sua casa antiga Senão a gente vai ficar muito longe Daí os capis vão ficar chatos Por causa que vai tipo Não O negócio é a gente se encontrar agora Ó galinha Galinha Boa Mais galinha aqui Beleza Tá tem um buraco preto aqui Antes do Tá Cadê você Lucas? Eu tô no F3 Você tem um pântano por aí? Shhh Eu tô no X250 Y75 E Z19 Calma aí Aí X244 Y172 Y77 Vem no X300 Mais ou menos Fazer o que aí? Aqui é onde fica a sua casa Que porra Você tá dentro da minha casa Nossa Não Eu tô aqui Eu tô perto Olha Tem esqueleto aqui Eu não tô na sua casa Aí Nossa Esqueleto e Sniper Tava chegando o Stealth aqui nele E aí Esqueleto Nossa Eu sou muito B10 Caraca Baby Olha lá você Oi Lucas Que Lucas Nada Certeza que é um Creeper Ah é um Creeper Eu achei que era você Que tristeza Meu Deus Moleque louco Ah não Me ataca Quem tá te atacando A queda É velho Essa queda Essa queda A queda Esse dia veio aqui em casa Ela me deu um tapa Você não tem noção Ela me atacou Isso no primeiro No primeiro episódio de jogo Ela já te atacou Ela tá me Bolinando Eu tenho Eu tenho Uma lã Que é Não Não Tá bom Não fica com a minha lã Quem precisa de lã? Pra dormir Pra fazer uma caminha pra nanar Eu já tenho cachorro Não tem não Você nem tem gosto Pra domar o cachorro É só manter esqueleto Véi Que merda Cadê minha casa? Eu já falei Eu já Ah é Desculpa Achei que era você Mas na verdade Era um Creeper Eu esqueci que não era você Véi Já sei onde é que tá minha casa Agora que eu notei Que eu tenho um pack De madeira Cara Fazer um pack Então de stick Aqui Porque eu sou Eu sou muito stickzeiro Tá Enquanto você fazer o pack E tal Eu pego aqui E frito Minhas 18 Carne de galinha Eu fiz uma picareta Mais Dezoito carne de galinha Dani Se eu tenho Quatro pra fritar E tem uma já aqui E eu já comi Eu vou fazer um galinheiro ainda Porque eu tenho dez Ah Interessante Tem muito frango Esse episódio tá ficando muito grande Então eu acho que eu vou tipo fazer Episódio um Episódio dois Uns episódios três Quer saber o que você vai fazer? Eu vou fazer tipo Você quer saber o que você vai fazer? Recomeço Daí tipo A gente tá falando rápido agora A gente já tá falando rápido Tá Você não vai cortar o vídeo Como assim? A gente tá falando rápido Obrigado A gente tá falando rápido E aí A gente tá falando rápido Obrigado.